Eu, sou aniversário, peraí, aniversário de Marina Ooooooh! Aventaram a Marcele. Beleza, faltou a Marcele. Veio a Daniele e faltou a Marcele. O que vocês vão cantar? Ah, vocês não sabem. Elas erraram, vou tentar meu erro, porque elas não sabem o que vão cantar. Mas, antes de mais nada, como é de costum middle barzinho. Virá, 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 vira, vira, virá, virá, vira, virá, vira, vira, virou, viva, 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 viva ouuu! Até o final sem mojinho, viva, viva, viva! Que isso! Deixou o fumozinho? Traz um copo de leite pra menina, do valor. Um copinho de leite. Ele deu um copinho desse tamaninho de Santa Rosa e uma bala. Então vai lá, três meninas, um sol que tem ar. Deu um monte, hein? Eu quis ver você não se identificar. Agora, essa não me dá, só não é sonho. Eu não quero ver quem quer acreditar. Mas é diferente que o mundo mudou. Hoje ele não sabe o que houve encerrado. Hoje ele não sabe o que houve encerrado. Quando ele tem errado, ele não sabe o que houve encerrado. Eu não quero ver quem quer acreditar. Já é diferente que o mundo mudou. E quando ele tem errado, eu conheço seus patos. Eu conheço seus céus e a cada que não tem, Amém.